Bom, e falando em feriado, vamos então ao vivo com o repórter Ronaí Ferreira saber como é que está aí a movimentação agora nos cemitérios de Teresina. Oi Ronaí, boa tarde pra você, de onde é que você fala e como é que está o movimento aí nesse feriado nos principais cemitérios de Teresina. Boa tarde pra você. Boa tarde Vinícius e a todos que estão acompanhando o programa Boa Tarde, Boa Tarde. Eu estou aqui no cemitério São Judas, Tadeu, na avenida João 23. Olha só, aqui a movimentação está pouca, poucas pessoas aqui. Logo na entrada, ao chegar aqui no cemitério, os portões abertos para receber as pessoas, os visitantes. Logo na entrada, temos ali a aferição de temperatura, a disponibilidade de álcool em gel, lavatório das mãos. E para as pessoas que esqueceram, porventura esqueceram de trazer a flor, velas, ali fora, já bem próximo à entrada, há ali uma venda, uma venda para quem realmente deixou de trazer esses materiais para prestar a homenagem aos seus entes queridos. Vindo aqui mais para a região aqui do cemitério, nas imagens aqui do nosso amigo Antônio Barbosa, nosso cinegrafista. Olha só, a movimentação quase ninguém aqui, né? Aqui nesse ponto quase ninguém. Algumas pessoas daqui a gente já percebe, algumas pessoas já acendendo vela, oferecendo flores, orações. Vale ressaltar, Vinícius, que aqui pela manhã a movimentação foi mais intensa. Já houve três celebrações na capela do cemitério e por volta das cinco da tarde, logo mais, é esperada uma movimentação ainda maior e também haverá uma celebração. Estou aqui com a Fernanda Santana, ela que é designer de moda e que sempre mantém nessa tradição viva. Ano passado, em relação a esse ano, houve uma diferença, né? Esse ano as restrições, não houve tantas restrições em relação ao ano passado, não é isso? Boa tarde, seja bem-vinda ao programa Boa Tarde, Boa Tarde. Boa Tarde a todos, sim. Esse ano foi mais, não foi tão intenso, né? A gente pode vir mais tranquilo, eu mesma vim assistir a celebração das 11 horas, que eu sou de São Raimundo Monato, mas venho sempre porque às vezes não posso ir. Você mora aqui já há 20 anos e sempre vem prestar homenagens, né? Sim, aí eu venho participar da celebração e colocar as intenções para as minhas pessoas, né? As pessoas da minha família que já se foram, que quando partem deixam saudade, que saudade só quem tem é quem teve amor, né? Então se tem amor, tem saudade. E também eu vim para, aí vim aqui no, onde nós chamamos de cruzeiro, acender as velas para eles, para as almas e outras pessoas também, que já faleceram e que foram mortes que comoveram muito a gente, a mim mesma, me comovo muito com mortes, principalmente de gente mais jovem, como a Camila Abreu. E vim prestar essa homenagem como eu presto todos os anos. Ok, obrigado aqui a Fernanda Santana, que veio mais uma vez. Ela mora aqui em Teresina há 20 anos. Ela é de São Raimundo Monato, não pode ir lá todos os anos, né? E vem até aqui, presta suas homenagens a todos os seus entes queridos. É isso aí, Vinícius. A gente volta agora ao estúdio do Boa Tarde, Boa Tarde. A qualquer momento a gente pode voltar trazendo aí novidades sobre a movimentação de hoje nos cemitérios. É com você. Ô Ronaí, obrigado pelas suas informações, tá bom? Bom feriado, vai para casa, você já trabalhou muito hoje, tá bom? Que bom que está tudo tranquilo aí, nesse dia de homenagens, né? Para as pessoas que não estão mais aqui, mas que sempre vão fazer parte das nossas vidas, né? Pessoas que já passaram e que continuam aqui dentro dos nossos corações, tá bom? E que bom, bom feriado para todo mundo. Muita saúde, muita luz, né? Para quem não está mais aqui nesse plano. Um dia todo mundo se encontra.